Então, boa tarde, Diogo. Boa tarde, Raquel. Obrigada por estares com o gerador por estes 15 minutos de conversa. Nada, prazer. O Diogo Almeida é especialista em saúde pública. Eu queria lhe perguntar qual o estado do conhecimento científico sobre o vírus no que diz respeito à sua duração, ao seu contágio, ao grau de virulência, a tratamento. Podemos ter expressa na imunidade coletiva? Só uma pequena correção. Eu sou interno de saúde pública, estou por último ano do internato, mas ainda não sou especialista. Desculpe-se só para os ouvintes não ficarem confundidos. Relativamente a isso, acho que aqui talvez o que é mais importante perceber é que estamos, de facto, numa nova realidade. Nenhum de nós provavelmente viveu nas gerações mais antigas, talvez, possam ter visto uma coisa semelhante, mas há aqui muita coisa nova que nós não sabemos. O que é que nós não sabemos? Não sabemos tanta coisa como, por exemplo, qual é que é a duração do período infecciositado. Vamos nos vaziando sempre na melhor evidência da forma como atuamos. Tentamos, sempre na nossa situação, refletir o melhor estado de conhecimento, mas há alguma coisa que acaba por nos balizar sempre, que é o por exemplo da precaução. O grande perigo que há é que as pessoas muitas vezes podem ver, ler, observar. Evidência científica diz que a duração é 10 dias, que é 15 dias, que é 5 dias que os assintomáticos transmitem e não transmitem. Aqui, a evidência acaba por ter graus diferentes e as pessoas que, no nível de organizações superiores, a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a CDC, a CDC e afins, tentam ter em conta essa melhor evidência. E, portanto, é que muitas vezes podem ver atuações diferentes daquilo que, se calhar, um telejornal poderá emitir. Mas a verdade é que acaba por ser muito uma aposta, quando temos países como a Suécia, que têm uma abordagem completamente diferente da nossa, porque também têm uma realidade completamente diferente da nossa, seja a nível de distanciamento social, seja a nível da própria cultura das pessoas, a nível da educação das pessoas, o que também se transmite numa possível abordagem diferente. Mas acaba por ser quase que uma aposta, como a Raquel falou e bem, que é o conceito de imunidade de grupo, que é se existe ou se não existe, e se existir, qual é que é a porcentagem da população que tem que estar imune para garantirmos uma imunidade de grupo e retornar a uma normalidade mais normal no futuro. Não temos resposta. Aquilo que sabemos de outros coronavírus para já é que a imunidade de grupo é uma coisa que não existe, tanto porque a imunidade também não existe. Vai desaparecendo com o tempo, há uma imunidade transitória de curto prazo, mas deixamos de ter esse tipo de imunidade. Só que, e se calhar aqui, vem outra questão preponderante, acima de tudo por causa do desenvolvimento de vacinas e de proteger as pessoas, que são duas coisas. A primeira, nunca houve, pelo menos que seja do meu conhecimento na história, nenhum coronavírus que tivesse sido alvo de tanto estudo e de tanto investimento financeiro. Portanto, até agora o coronavírus era um vírus que nos dava alguns sintomas transitórios, haveria duas variantes mais graves, mas muito confinadas, e portanto não havia também um incentivo tão grande, quer económico, quer social, em apostar num desenvolvimento de uma vacina, que se fala muito agora. Colocando depois aqui as coisas em outro ponto, que é, havendo ou não imunidade de grupo, se não houver, é o conceito de aturação de imunidade. Nós, quando nos vamos gerar gripe, também porque varia o tempo de seguir, mas também por causa do nosso sistema imune, nós havíamos procurado uma vacina anual, não quer dizer que esse cenário não possa ser descartável no caso do novo coronavírus. Mas, se calhar, aqui, o mais importante de tudo das pessoas para perceberem é que esta informação ainda é toda muito recente, pode ainda nem esquecer a informação, que isto demora tempo a validar, e se calhar perceberem que o princípio da precaução é que é o mais importante a manter, e é aquilo que nos assusta honestamente mais. Porque, basicamente, tudo isto envolve um esforço muito grande das pessoas, e as pessoas acabam por começar a relaxar, e em termos empíricos estão a relaxar, e a verdade é que isso aí também nos tira tempo. E eu peço desculpa, provavelmente já fugia um monte de pessoas que possam não ter respondido. Não, não, respondeu sim. Respondeu sim. E considera que os órgãos de comunicação social estão a reforçar a ideia de que uma vacina é resolverá esta situação? Honestamente, eu acho que os órgãos de comunicação social estão a fazer o pior trabalho que se pode fazer, porque não estão, ou melhor, eles estão sempre a comunicar, mas não estão a informar. Basicamente temos aqui duas coisas na minha ótica, e se me perguntar, eu não costumo ver televisão. Estão a fazer duas coisas ou três que estão erradas. A primeira é o facto do Covid, talvez também por causa da dimensão que tem, parecer quase que um programa de relato futebolístico, que é esta atualização diária de números nacionais. E porquê que... Ou seja, tem que haver transparência de informação, não é isso que está em causa. E isso pode ser importante. Agora, em média, o que isto faz à população não muda em nada o seu estado para melhor. Eventualmente pode incutir sensações diferentes. Ou seja, podemos estar aqui a incutir um medo, como eu ouvi inicialmente, pode haver aqui a incutir uma sensação de esperto, ou então até havendo variações transitórias que não são interpretáveis, e talvez a coisa mais importante que é, variações diárias dificilmente são interpretáveis para aquilo que estamos a estudar, e na realidade não nos diz muito a nossa aprovagem, não sei, temos que ver isto de forma mais longa. Temos a perder aqui 15, 20 minutos diários, em que se calhar podíamos apostar na educação das pessoas. Nomeadamente, além de tudo aquilo que tem que ser feito, o porquê. Eu falo pessoalmente e acho que as pessoas não gostam de ser tratadas como imbecis. E, portanto, quando lhes dizem para fazer uma coisa, acho que se consegue melhores resultados quando há uma explicação. Isto por um lado. E depois perceberem que muita informação que nos chega não tem que ser vista de forma binária, isto é, existe também de forma empírica algum senso que as pessoas quando estão ao ar livre, que não têm necessidade de máscara. Eu estou a mais de 2 metros, estou ao ar livre, a Direção-Geral de Saúde que preconiza isto. Isto é talvez um dos grandes problemas naquilo que é feito, mas que tem de ser feito, que é as normas. As normas são basicamente a implementação que nos auxilia e que nos guia. Mas enquanto isso acaba por ser um bocado binário, faço ou não faço, claro que as decisões estão associadas a uma distribuição de probabilidade, vá. Ou seja, eu quando estou ao ar livre a mais de 2 metros com uma pessoa potencialmente infectada, estou mais seguro de que estiver a menos de 2 metros ou num ambiente fechado. Mas não estou sem risco. Quando perguntam se um mais trabalho faz sentido ou não, pode não fazer tanto, por exemplo, como no interior, mas não deixa de fazer sentido por isso. Continua a ser uma medida extra que as pessoas podem querer tomar. Ou seja, mais do que implicar a obrigatoriedade de uma utilização ou não, é explicar à pessoa o risco social ou não para a pessoa tomar a decisão informada. É legítimo individualmente uma pessoa poder querer não utilizar. Mas se a decisão for informada é uma questão. Se não for informada, se for simplesmente emotiva, é completamente diferente em termos de resultados. E considera que as medidas tomadas pela DGS no que diz respeito aos eventos culturais são as necessárias? Pergunta, pergunta é muito difícil. Nós basicamente estamos a tentar ver para a frente quando temos uma cortina de novo e provavelmente daqui a um ano, dois anos, vai ser fácil responder se informam as necessárias. Não, não foram as necessárias. Eu não lhe consigo responder a isso. Consigo lhe dizer que sei que isto tem um impacto muito negativo no formato normal que tinha. Consigo lhe dizer que realmente vai ser difícil uma readaptação, principalmente porque muitas das artes implicam um público ao vivo, ou pelo menos parte do seu encanto está no espetáculo ao vivo, e que realmente isto vem impedir ou minimizar muitas das coisas. Mas se é necessário ou não, acho que ninguém lhe pode responder com segurança a isso nesta fonte, sendo aquilo que é transmitido pela Direção-Geral do Sul, é aquilo em que eu me auxilio e estou com eles na decisão que tomaram. E tendo em conta as lutações permitidas, por exemplo nos aviões, será possível aumentar a lutação dos eventos culturais, mantendo a segurança? E voltamos aqui a entrar numa temática um bocadinho difícil. Isto é, a longo prazo vai ser muito difícil responder porquê. Claro que a segurança a reduz quando as pessoas se aproximam. Claro que a partir de uma pessoa com equipamento de proteção individual que tem um risco muito inferior. Eu acho que aqui não vai ser tanto a questão do nível de risco, ou não, que vai acabar a definir isso no próximo ano, ano e meio. Vai ser mais a pressão do setor quando se vir que há outros setores que estão a sofrer e eventualmente aqui sim feito de novo uma análise de custo-benefício e perceber se o risco de termos mais casos se justifica ou não, aceitarmos mais pessoas. E que tipo de medidas deveriam ser tomadas no que diz respeito às aulas presenciais, no ensino artístico, seja em contexto formal, ou seja curricular ou não curricular? Nas áreas onde o corpo é o próprio objeto de trabalho, como é o caso da dança, do teatro. Como pensar as aulas nestas áreas? Outra vez uma pergunta difícil. Assim, há aqui várias coisas que temos que ver. Pronto, para começar as aulas, como falou, dança. Vai depender muito se temos a falar de individual ou a pares. Há aqui coisas que podemos, se calhar, em primeiro lugar, informar as pessoas que, havendo contacto com outras pessoas, tem que haver aqui algum grau de responsabilidade individual para minimizar um risco. Há aqui coisas que se podem fazer, como algumas escolas de dança estão a adotar, que é manter um sistema de parceiro único. Há algumas que até conseguem ser um bocadinho mais exigentes e, atenção, que aqui depende muito da modalidade de dança, porque há dança e dança, mas dança em que se consegue manter a utilização de uma máscara. É sempre mais uma barreira. Portanto, isso aí são sempre alternativas que estão em cima da mesa, mas aqui, se calhar, tão importante como isso as pessoas perceberem o grau de responsabilidade individual e coletivo que têm que ter, por comportamentos externos. Depois aqui colocamos, se calhar, outro tipo de aulas artísticas, a parte de tudo que tem a ver com pintura, cerâmica e afins, que se calhar se resolve mais facilmente. E depois entramos também na área da música, que tem aqui, se calhar, uma divisão, entre instrumentos de sopro e canto, que é muito difícil o aluno estar com máscara e mesmo o próprio professor estar quando quer exemplificar alguma coisa, e depois todos os outros instrumentos em que isso seja possível. A partir de aulas individuais, que não é acostumável por problemas, quando se fala em aulas de grupo, a partir daí vamos ter que manter sempre esse grau de distanciamento, sendo que os problemas é quando estamos a falar uma orquestra de sopro e temos que alargar um bocadinho mais o espaço eventualmente e garantir que as pessoas percebem o compromisso que têm. Obrigada Diogo. De nada, de nada, foi um prazer. Obrigada igualmente, até à próxima. Obrigado, até à próxima. Agora aqui já supostamente terminou o vídeo. Sim, sim, sim. Eu acho que houve problemas da minha parte com o som, porque eu esqueci-me de tirar as notificações, mas pronto. O editor terá trabalho, não é? Sim, espero que sim. E queria só perguntar-lhe mais três questões. Há vontade, há vontade. Então, visto que se trata de um vírus com muitas mutações, será possível chegar-se a uma vacina? Se é possível chegar a uma vacina? Assim, o vírus da gripe está constantemente em mutação. Ou seja, nós conseguimos chegar a uma vacina, depois isso aí já entrar um bocadinho na área da futurologia, isto é, se depois de ano para ano, se for o caso, ou seja, assumirmos que não conseguimos uma estricta mais ou menos estável para manter uma vacina constante e que não haja imunidade que a imunidade seja transitória e tenha de ser utilizada, é possível que nessa fase consigamos fazer um bocadinho como fazemos com a vacina da gripe. Temos um recipiente mais ou menos estável, temos o principal componente também e depois vamos avaliando as situações de circulação e em três, quatro meses conseguimos ter uma vacina perfeitamente aceitável no mercado. Portanto, se for o caso, acho que sim, principalmente se isto não tiver a importância que tem para a sociedade. E qual a sua opinião no que diz respeito às aulas presenciais? Falando em particular de aulas em geral, ou seja… Aulas em geral, ou seja, primeiro pré-escolar, primeiro ciclo, também creio que deve ter, não sei se tem opiniões diferentes consoante a faixa etária… Acaba por haver aqui algumas coisas que são interessantes, mas são difíceis de responder. Peço desculpa. Isto é… Raquel, o que é que… Porque nós temos aqui uma determinada idade em que a partir da utilização de máscara não está recomendada. Portanto, isso é a primeira coisa. Portanto, logo aí temos uma separação. Depois há aqui uma separação que seria a ideal e que não é execuível, se calhar que é ter sistemas de turmas, em que temos turmas como está do tamanho, teríamos o dobro dos recursos em termos de saúde escolar, e que seria sempre uma garantia extra. Claro que estamos a falar de um cenário muito hipotético, Duvido que alguém do orçamento consiga ou que possa ou queira fazer isso. Portanto, mantendo-nos um bocadinho talvez mais ligados à realidade. O que é que aqui… O que é que isso passa? Provavelmente as crianças com uma idade mais pequenina é um bocadinho mais difícil ver a parte… explicar a importância de se manterem protegidas. Já é difícil explicar uma criança de 5 anos que não se pode implicar uns aos outros. Seguro não vai ser tão ultrapassável. Mas, honestamente, acho que o mais preocupante que isso é a geração da adolescência. Isto porquê? Não que eles não consigam adquirir mais informação, mas acaba por haver talvez um bocado mais viés de pensamento porque se acham imortais. porque se acham desligados. Acontece muito aos adultos também. Mas na adolescência acaba por haver aqui mais uma distinção talvez um bocadinho maior. Enquanto que se formos mais exigentes com medidas internas, eles até catariam. Depois acabamos por ter um problema que são os recursos sociais cá fora. E, portanto, acaba-se por ser um bocadinho ingrato nesse aspecto. Porque o mesmo grupo de pessoas tem um comportamento de separação dentro, mas fora não. Isto acaba por ser um bocadinho irrelevante. É uma precaução que não serve. Ou não serve para tanto, pelo menos. Depois, a importância das aulas presenciais. Eu não sou social, mas percebo a importância. Por um lado, uma questão do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Percebo também que muitas delas não seja para que elas ficarem em casa. Seja pelas condições que têm em casa, seja pelo esforço que lhe teria para os pais, ou alguém ficar com eles em casa, nesse regime. Agora, uma coisa que assusta no meio disto tudo é perceber se haverá pais que, com este arranque de início do ano letivo, se vão ou não tirar os filhos das escolas. E não sei se a alternativa será um sistema de homeschooling, se vão ter os filhos a perder um ano letivo. Isso aí também é um bocadinho assustador. Porque, basicamente, em tempos de crise é quando a ignorância é a questão mais perigosa. E isso acaba a perceber um bocadinho. E, portanto, por aí pode ter mais consequências também. Mas também, se calhar, a nível de questões de saúde mental, não é? Também tem esse perigo. Sim, sim, claro. Quando falei na parte social é justamente isso. Acaba por haver aqui que o confinamento é uma coisa que tem um peso muito grande nas pessoas. A socialização faz parte do ser humano. Quer dizer, nós não conseguirmos estar com outras pessoas é uma coisa quase inconcebível. Pode ter feito sentido numa questão de preparação transitória, mas pedir isso a longo prazo é, teria que ser muito bem balanceada, o peso de uma decisão dessas. Não sei qual seria, mas não seria leve, de certeza. Portanto, sim. A parte da saúde mental, sim. A parte da saúde física, sim. Basicamente, toda a dimensão do ser humano era afetada. Obrigada, Diogo.